DJ Dudu O Pesadelo da MPC e do DJ 70 Os melhores fãs das antigas, você só ouve aqui Você está curtindo só o melhor E reta velha e que é uma geral Você está curtindo só o melhor Uba, 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 uba Gostamos de motais e também de rasteirão Mas com tudo para um pagote Auxão Também de rasteirão Mas com tudo para um pagode Gostamos de motais Tua ceia reta velha Esse bonde é só guerreiro Que macotisória vai Pro pagode com rasteiro Tua ceia reta velha Esse bonde é só guerreiro Eu peço a fila da MPC, tudo tem 70 Eu tô velho em Vila Corte, e a Rua Sem Que só é com montagem, e com rasteiro também Eu tô velho em Vila Corte, e a Rua Sem Que só é com montagem, e com rasteiro também Coitamos de montagem, e também de rasteiro Mas quando toca o bagode, expulsamos alemão DJ, Dudu, o pesadelo da MPC, tudo tem 70 O Rua Sem, e Resta Velha, e Queba Geral Uba, 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 Bandouba Uba, 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 Bandouba Uba, 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 U não aguarde com rasteiro Essa é mais uma produção, alt-dito do MPC Uba, 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 uba Uba, 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 uba Uba, 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 uba Uba, 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 uba Uba, 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 uba Uba, 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 uba Essa é mais uma produção, alt-dito do MPC Uba, 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 uba 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 O bagulho vai ficar doido Na MPC e no DJ 70 O bagulho vai ficar doido